Senhoras e senhores, de fato, eu me coloquei à disposição para prestar esclarecimentos. Evidentemente, não tem nada que esconder. A ideia foi vir aqui espontaneamente esclarecer muito em torno desse sensacionalismo que está sendo criado em cima dessas notícias. E eu agradeço, tenho apenas a agradecer aqui essa oportunidade. Nunca atuei nesses processos movidos por questão ideológica ou político-partidária. Para dizer assim muito claramente, o fato de ter emitido sentenças condenatórias contra agentes políticos me trouxe de sabores, me trouxe peso. Eu sou constantemente atacado há quatro, cinco anos por ter cumprido o meu dever. E não sentir nenhuma satisfação pessoal ao decretar a prisão de quem quer que seja ou de emitir um juízo condenatório. Não existe nada de mídia training, R7, dinheiro que foi pago. O senhor tem alguma coisa de sentido? Não tem nada. Não existiu. Esse fato não existiu. O senhor está fantasiando. Desculpe. O que aconteceu foi que desde que aconteceu esses fatos, esses fatos foram divulgados, nós procuramos algumas pessoas para esclarecer, parlamentares, nós conversamos. O único auxílio que eu tive durante todo esse período foi minha assessoria de comunicação no Ministério. Não fiz media training nenhuma para vir aqui. Eu não preciso fazer media training para vir aqui e falar a verdade. Eu tinha o péssimo costume de comprar esses aparelhos celulares mais baratos, com memória de 16 mega, gigabyte, não sei. Enfim, constantemente eu tinha que trocar esses aparelhos. Eu não guardava isso até porque eu não entendia que essas mensagens eram relevantes. No caso do Telegram, que eu já falei, essas mensagens não existem mais. Então eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não. O que eu vejo ali, nas mensagens que foram divulgadas, tem algumas coisas que eventualmente posso ter dito. Tem algumas coisas que me causam estranheza. Realmente concordo, não precisamos de heróis, precisamos de instituições fortes. Mas nós precisamos também proteger as nossas instituições desses ataques criminosos. Me espantou um certo, não só a divulgação, o sensacionalismo, mas um certo revanchismo que surgiu por gente que, eventualmente, até envolvida em atividades criminais, a partir da revelação desses fatos. O que existe é um movimento, claro, para, vamos dizer assim, anular condenações pretéritas de pessoas que cometeram crime de corrupção e lavagem de dinheiro, impedir novas investigações e atacar as instituições brasileiras. Pensei que saindo da magistratura e vindo assumir essa posição de ministro, esse passado, esse revanchismo, esses ataques ao trabalho de juiz, enfrentando ali a corrupção com a aplicação imparcial da lei, teriam acabado. Mas, pelo jeito, aqui me enganei. Os indícios, porém, como eu mencionei anteriormente, são indícios de que se trata de um grupo criminoso organizado e não um adolescente na frente do computador realizando alguma espécie de estripulia. Eu posso ter mandado. Qual é o problema de uma mensagem assim? Eu confio, nós confiamos no ministro X. Confio no Supremo, como instituição. Mas ali, em particular, havia, pela troca de mensagem que foi divulgada, autêntica ou não, uma referência àquele ministro específico. O que me parece ali é um absoluto sensacionalismo. E me parece que o veículo que divulgou quis simplesmente constranger o Supremo Tribunal Federal, o que é especialmente grave. Por que divulgar aquele tipo de mensagem? Qual que é o objetivo por trás da divulgação daquela mensagem? Se ela for autêntica, ainda que ela seja autêntica, o conteúdo é absolutamente lícito. Não tem problema nenhum naquele tipo.